Vamos atualizar os dados da pandemia? Vamos com Isael Spindola. O Isael Spindola chega agora trazendo mais informações pra gente a respeito do boletim Covid. Isael Spindola, nós estávamos conversando aqui com o Fernando Jurado, falando sobre a situação da pandemia, né? Isso, infelizmente, pode aí trazer reflexos negativos para o comércio. Por enquanto, nenhuma medida restritiva, mas se continuar aumentando do jeito que está, sei não, viu? A situação pode aí complicar para vários setores e, infelizmente, números altos aí do último boletim. É isso mesmo, Ana. Muito bom dia novamente. Bom dia a todos. De acordo com o boletim epidemiológico Covid-19, que foi divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, 396 novos casos confirmados aqui na nossa cidade. 9 foram excluídos. Agora, o que volta a aumentar também, além dos casos confirmados, Ana, é a taxa de ocupação nos hospitais, viu? 31 pessoas estão internadas aí, passando pelo procedimento, tratamento contra a doença. Na enfermaria pública, 6 pessoas, 5 suspeitas e 1 caso confirmado. UTI pública, 10 pessoas, 3 suspeitos e 7 confirmados. A enfermaria privada particular, 5 pessoas, 1 suspeito e 4 confirmados. A UTI privada, 2 casos confirmados de Covid-19. E na UPA, 7 pessoas, sendo 4 pessoas suspeitas, aguardando o resultado dos exames, e 3 confirmados. Então, este é o boletim epidemiológico Covid-19, divulgado neste dia 30 de janeiro, ontem, onde aponta 396 pessoas positivadas para a Covid-19. Ana? Ana? Ana?